Após a manifestação no dia 7 de setembro, os caminhoneiros se reuniram e decidiram paralisar, fazer alguns bloqueios nas BRs. Porém, aqui no município de Rolim de Moura, o que chamou a atenção foi o desespero da população quanto ao abastecer o seu veículo. Agora a gente veio aqui em um supermercado para saber como é que está também o movimento quanto à alimentação. A população, se ela está preocupada, se aumentou o movimento do supermercado, a gente vai conversar com o Rodrigo Detman, que é gerente comercial aqui desse estabelecimento, que vai falar um pouco mais dessa situação. Rodrigo, a gente sabe que teve essa paralisação, ainda está paralisado, alguns trechos da BR foram paralisados pelos caminhoneiros, mas aqui no supermercado, como é que está o movimento? Você pode observar que houve um movimento maior, as pessoas estão mais preocupadas. Ontem à tarde, quando começou a fazer o fechamento de algumas BR, a população já começou a ficar em alerta, já começou a fluir mais o movimento no atacarejo. Hoje o movimento já está mais tenso um pouco, mas a gente não sabe até quando é que vai ficar essa greve, como vai ficar essa paralisação. É uma incógnita, né? Mas, enfim, a gente pode tranquilizar os nossos clientes do atacarejo Bom Preço, que a gente está com os nossos estoques bem cheios, bem estocados mesmo. Então, não tem a possibilidade de faltar mercadoria. Então, para você que está aí no medo, sem saber, o atacarejo Bom Preço está com o seu estoque recheado. Então, a gente tem que, vamos acompanhar, vamos ver como vai ficar essa situação da greve. Você acha que o movimento pode aumentar ainda mais, daqui a mais algumas horas? Mário, com certeza. A tendência agora é ele aumentar, até saber como vai ficar, se as BR vão ficar fechadas, o que vai estar disponibilizando que pode passar ou não. Algumas BR disponibilizam carro baixo, enfim, não tem nada certo ainda, não vai passar nada, né? Só o essencial. A tendência é que o movimento no atacarejo Bom Preço, enfim, no geral, no mercado alimentício, ele só tem a aumentar. Agora, Rodrigo, quanto à questão de preço. A gente sabe que alguns estabelecimentos, às vezes, com essa situação, acaba se prevalecendo um pouco mais. Aqui, vai permanecer hoje o preço que está, né? Ou vai ter alguma alta, alguma mercadoria devido a essa situação toda? Mário, não. No momento, o atacarejo Bom Preço vai manter os seus preços, não tem o porquê de fazer alteração. Depois que parar tudo, voltar ao normal, aí já é repor mercadoria, então a gente já não sabe se vai ter alteração ou não. Se tiver alteração, infelizmente, é uma corrente, né? Se não tiver alteração, o atacarejo Bom Preço continua com os seus preços, melhor preço da cidade. Então, vamos lá.